Nesse momento eu pisei em algo e parece que afundou, então eu voltei para investigar o que que era Eita, galera parece que tem alguma coisa aqui gente Gente, isso aqui é cabelo , isso aqui é cabelo humano mesmo, gente Galera, eu tô achando que tem alguém aqui, família. Eu tô achando que tem alguém aqui, sim. Galera, isso aqui parece barulho de osso, gente. Não tenho certeza, mas pode ser crânio humano, gente. Pode ser crânio humano. Fala, galera. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Seja uma sequera pra quem não me conhece. Galera, deixei responsabilidade de vocês inscritos aí. Dizer o que eu poderia fazer referente àquilo que eu encontrei ali na frente. Que acima de tudo leva a dizer que seja realmente um corpo. Eu peguei o facão, bati na parte onde estava aquele filho do cabelo e parecia ter um osso por baixo. Já falei pra vocês que eu ia tomar muito cuidado referente a essas coisas. Porque toda vez que eu repasso uma informação, se ela for falsa, quando eu repasso pra polícia, ela diz como se realmente, como que eu posso dizer pra vocês? Diz realmente que parece que eu tô, tipo, passando informações falsas. E aí eles alegam que o fato de eu estar aqui, gente, sozinho, você tá ligando, eu vou passar informação falsa, tirando a polícia que poderia estar ajudando outras pessoas. Por questão disso, eu resolvi pedir ajuda de vocês inscritos pra mim dizer o que eu fazer com aquilo. Eu tô nesse segundo vídeo aqui, galera, é a segunda vez que eu voltei aqui pra mim tentar descobrir. Só que a minha ideia é o seguinte, gente, eu li todos os comentários de vocês, tá? Agora eu precisei por baixo, é mais ou menos às 18 da noite. Eu li todos os comentários, postei o vídeo de amanhã, li todos os comentários, esse vídeo que vai ser posto amanhã no caso, tá bom? Então, o que que acontece, galera? Nesse momento, eu tô prestes a começar a minha caminhada até lá. Vou filmando o caminho pra vocês, pra você ver o quanto que é difícil chegar até o local. E eu tô com uma ideia que, acho que uma ou duas pessoas, se não me engano, que referiu a isso. Vou fazer o Splitbox. Splitbox, pra quem não conhece, é um aparelho que os espíritos utilizam pra poder se comunicar com nós. Digamos assim, que você ligar ele, e eles utilizam as ondas sonoras pra poder se comunicar com a gente. Bom, diante disso, galera, vou pedir pra vocês deixarem muito like, se inscreverem no canal aí, tá? E continue comigo nessa investigação, porque é muito importante saber a opinião de vocês. E vocês vão acompanhar certinho, deixando o like, comentando, gostam de mais, tá bom, galera? Então partiu pra mais uma investigação paranormal. Pessoal, eu tô com a lanterna aqui, ó, mas o que eu vou fazer? Eu vou bem com calma, porque esse lugar ali é extremamente fechado, é de muito difícil acesso. E eu não sei o quanto de perigo que ocorre. Realmente, eu tô sozinho, porque isso acaba complicando bastante. Vou aproveitar, então, um pouco da... Eu não sei o quanto que pode durar essa bateria. Então eu vou utilizar um pouco da luz do sol que ainda tem nesse momento, pra mim poder chegar até esse local. Galera, um detalhe que eu queria mostrar pra vocês, que eu tô seguindo essa mangueira, gente. É o que eu uso, na verdade, pra mim poder chegar até lá. Tem essa mangueira que eu utilizo. E também tem um riacho que corta mais ou menos ali embaixo. Ali embaixo, gente, olha só, gente, aqui ó. A luz já tá dando pra acender aqui. Então eu vou tentar aclarar, assim, pra poder trazer um pouco mais de imagem melhor pra vocês. Mas, portanto, ainda está de dia, família. Bastante cautela sempre. Olha o riacho que eu falei pra vocês ali, tá vendo? Tá vendo? Tem alguém gritando, galera. Opa! Quem tá aí? Meu Deus, que eu tenho uma pessoa gritando, gente. Lá no alto. Isso requer bastante cautela, porque... Eu acredito que por meio de todo lugar onde tem um assassino, gente. Pode ser que tenha muito mais que só um assassino. Pode ser que tenha realmente alguém que se apreste a cometer um novo crime. Vai, escuta. Vai, escuta. Opa! Cara, eu tô escutando vozes. Quero que escuta uma pessoa gritando em cima. Opa! Descensa, meu nome é Giovanni. Gravo vídeo pro YouTube. Eu vou mentir, galera. Eu vou mentir. Eu gravo vídeo de sobrevivência na selva. Casse passarinho. Tira foto de passarinho. Tira foto de animais. Eu tô só de... Eu tô só de passagem, viu? Eu tô só de passagem. Galera, eu não tô vendo ele, gente. Eu não tô vendo. Por incrível que pareça, eu não tô vendo ele. Não sei se ele tá lá em cima. Se ele tá pra cá. Mas por que que aqui é o seu território? Eu não tô invadindo, não. Eu só tô... Eu só tô passeando aqui. Só tô tirando foto, filmando. Grave vídeo de sobrevivência. Galera. Será que a câmera tá pegando em algum lugar ali, gente? Eu vou pra calander. Ele deve tá me vindo por conta da... Eu vou, eu vou embora daqui. Eu vou, vou só... Vou só tirar mais umas fotos aqui pra evitar. Pra evitar que ainda tá um pouco de luz do dia ainda. Por que que você é schimada? Manu, meu nome é jovem, né, mano, não? Pessoal, tá ficando perifoado, gente. Eu vou embora. Não, pode deixar que eu vou embora. Vou só gravar e vou embora. Olha só, roloca. O que vocês acham, gente? Pode ser traficante. Pode ser alguém ou dono da terra. Mas eu acredito mais que seja traficante. Porque esse lugar que tá aqui, gente, é um lugar próximo já. De onde eu encontrei o corpo. O que me deixa com bastante com medo. Não, eu tô indo embora. Pode deixar. O que é da mãe? Galera, ele tá bem. Ele tá me vendo, gente. Eu sei por que que é. É por conta da montanha. Certeza que é por causa da terra. Eu não consigo ver ele. Eu não sei onde que ele tá. Eu vou tentar andar um pouco, gente. Eu já volto a ver um mapa pra vocês. Qualquer coisa eu gravo. Meu Deus, cara. Eu vou embora, moço. Pode deixar. Você fica... Não precisa de maldade não, viu? Filho da mamãe. Galera, eu enrolei ele, pessoal. Acabei de chegar aqui, ó. Aonde a gente tinha encontrado o bagulho do corpo ontem, gente. Espero só que ele não tenha me seguido, porque se ele seguiu, pode dar muito ruim pra mim, gente. Eu não sei realmente com quem que eu tô mexendo. Pode ter a ser a pessoa aqui que abacadou com o corpo, gente. Aqui, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fazer um pouco de silêncio. Vai parar de cachorro. Gente, olha só. O cabelo tá aqui intacto ainda. Do mesmo jeito que tava ontem, gente. Parece que é um cabelo... Dá pra ver aqui, parecem menos uns... Uns quatro meses, mais ou menos. Dá pra vocês verem, gente. Vou tentar mexer pra vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Apareceu literalmente um couro de uma cabeça, gente. Ó. Olha só, galera. Eu acho que é uma pessoa que tá aqui, sim. Ó o cabelo. Aí você bate, ó. Ó. Não sei se tá pegando na câmera, família. Mas é literalmente, parece que tem realmente um corpo aqui embaixo. Ai, que susto, velho. O cego cara me seguiu. Galera, eu vou terminar isso aqui o quanto antes. Ai, galera. Acho que tem sim, gente. Eu não posso ficar mexendo muito, gente. Mas, ó, galera. Olha só, tá vendo aqui, ó. Dá pra ver que tem um... Tipo um osso bem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha só. Galera, aqui, ó. Tá vendo, gente? Parece literalmente... Um osso, um crânio, alguma coisa assim. Dá pra ver que é, gente. Dá pra ver que é. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Agora é hora, família. Eu vou ligar o Speedbox. Enquanto eu tô podendo ainda... Vou tentar uma comunicação aqui com... Se for um espírito que estiver aqui, Eu vou pedir pra se aproximar. E vamos tentar se comunicar com ele, gente. Quanto antes, porque eu acredito que essa pessoa aqui... Tá falando comigo lá atrás pode estar aqui me vendo nesse momento. E se eu não saber que eu descobri aqui... O lugar do corpo, eu posso estar correndo um grande perigo. Um risco de vida, praticamente. Nossa, que susto. Deixa eu pegar o Speedbox e já volto com vocês. Aí, galera. Já tô com o Speedbox aqui ligado. Pessoal, eu tô somente com uma vela, gente. Somente com essa vela. Então, eu não pude fazer muita coisa. Eu não tive tempo de pegar por conta da minha... Da corredia. E, pessoal, vocês não fazem ideia do enxame de mosquito que tá aqui na minha cabeça toda hora, galera. Toda hora. Um enxame de mosquito que tá me atrapalhando um monte mesmo, galera. Um monte mesmo, pessoal. Eu vou ligar aqui. Já tá ligado, na verdade. Vou só aumentar aqui o volume. A todo momento, eu levo picada de abelha. Vamos lá. Eu vou tentar a comunicação, família. Se você apanha, primeiramente... Respira. Respira. Tem que deixar o corpo bem estável. O problema é com essa concentração, com esse... Panto de pernilongo, de mosquito que tá aqui. É praticamente impossível. Mas confia, Giovanni. Confia, 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 confia. Eu, Giovanni, estou aqui nesse momento, pedindo autorização a todos os espíritos, todos que estiver ao redor, para deixar o espírito somente de uma pessoa que, se ela estiver nesse momento, que ela se aproxime de mim. Eu estou aqui, possivelmente em cima do que parece ser um corpo, isso aqui seria cabelos, e parece aparentemente ser um pouco de osso. Eu quero saber o seguinte... Eu quero saber o seguinte... Eita, porra. Desigou? Cara, tá cheio de mosquito aqui. Desigou, bagulho? Como que desigou assim sozinho, velho? Primeira vez que acontece isso, cara. É a primeira vez que acontece isso, galera. Oxi. Oxi, até a vela apagou, gente. Caraca, gente do céu. E agora o que eu faço? Galera, não tá funcionando, gente. Tava funcionando a linha que eu saí aqui. Meu Deus. Eu comecei, no que eu comecei isso aqui, parou, vocês viram, gente? E a vela, a vela deu uma... Tipo um... Uma ventaninha assim. Parou tudo. Uma ventaninha assim. Amém. Amém.